nos últimos 10 anos, e o Caged aponta que há um déficit de 499 mil empregos, tem 499 mil desempregados em São Paulo. Mas vai criar um êxodo, então, você vai atrair gente, todo mundo de todos os estados... Não, é porque você não está fazendo a conta dos desempregados profissionais. Eu quero entender o seu caldo. Tem muita gente desempregada profissionalmente, ganhando alguma coisa com isso. O senhor está falando dos programas de governo, de transferência. A gente tem jovens, esses jovens nem nem, que não estudam nem trabalham, e a gente é o centro desse país, tem 38 cidades. Quando você faz uma conta dessas, você ignora as pessoas que moram em volta. Você não pode fazer essa conta para a cidade de São Paulo. Porque grande parte dos empregos, de 20% a 25% dos empregos, são de pessoas que estão do lado de fora. Desemprego profissional, jovens nem nem. E o que a gente parou de crescer, porque a cidade de São Paulo parou de crescer. Se você olhar para o orçamento, em 2016, era menos de 50 bilhões. O orçamento está crescendo e a cidade não está aumentando. Não está aumentando a energia da cidade, está aumentando o imposto. Mas você está sugerindo um crescimento em escala exponencial. São Paulo acompanha o crescimento do Brasil também. É por isso que o cinturão é do lado de fora. É nas periferias, porque nas periferias suporta isso aí. Candidato, eu quero falar um pouquinho de educação. Eu vi lá no seu plano de governo que o senhor escreveu da seguinte maneira. No lugar de escolarização, haverá educação. O que isso significa? Escolarizar é pôr todo mundo para pensar igual, que o Lula é um herói. E na educação é tirar o teto para as pessoas pensarem e prosperarem. Então, por exemplo, se eu ensino inteligência emocional, vai cair o homicídio no país. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai fazer as contas e falar, não compensa, eu posso engolir esse sapo e ir embora e deixar essa pessoa que está chateada com alguma coisa e não matar ela por aí. Na educação financeira, a Europa, perdão, a Europa, mais de 70% dos europeus investem no mercado financeiro. Os americanos, mais de 50%. Brasileiros, 3%. 3%. Mas tem que mudar toda a grade de currículo. Não precisa não, continua com a grade e coloca complementar. A questão do MEC vai ser seguida, o que a gente precisa é colocar complementar e o que vai ser mais assustador na revolução do ensino na cidade de São Paulo é transformar a escola em escola olímpica. Os esportes olímpicos são mais de 60. Encontra a vocação para quê? Para a pessoa entrar em alto rendimento, entrar em competitividade, aprender a se alimentar, que é uma questão que tem que aprender. Ah, a gente tem dificuldade em alimentar. A gente vai tratar isso, mas tem que ensinar. A gente tem que ensinar nutrição para as pessoas. As pessoas não sabem a diferença de carboidrato e proteína. Você imagina um povo que não sabe a diferença disso. Eu fico pegando no pé de um candidato que ele é comendor de açúcar, açúcar inflama. E tem gente que está olhando no espelho agora e fala, Não, eu sou feio. Não, você não é feio. Você come açúcar. Você tem que desinflamar seu corpo. E aí você olha para a nossa sociedade há 50 anos atrás. A gente não tinha esse nível de obesidade. Aí você fala, vai falar mal. Não, não vou falar mal. Custa caro para o nosso bolso. A obesidade mata você mais rápido e custa mais caro para todo mundo. Por isso temos que ter uma educação preventiva. Você imagina a gente ensinar empresarização desde pequeno. Todo mundo aprender a tocar um negócio. Esse é o grande lance. Ó, o tripé do meu plano de governo, do nosso plano de governo, do governo 28, o tripé é isso aqui, ó. Presta atenção. Virtualização. Nós vamos virtualizar essa máquina. Aí você vira assim, ó. Ó, o V. Aí você dá. Porque se você não é de direito, você não sabe. É pedir anistia. Eu sou jornalista. Eu não tenho que ser de lado nenhum. E se fosse verdade, derrubar quem? O cara da Venezuela. Aquele comunista. O que está acontecendo? Países estão mandando ele mostrar o negócio e ele não sai. Já passou de mês e a gente está calado. Essa que é a democracia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é brincadeira. Eu já publiquei mais de 60 livros. Um deles é a destruição do marxismo cultural. Esse povo está há mais de 100 anos comunizando o Ocidente. Vai lá no mundo árabe para você ver se esse povo cai nessa conversa fiada. Vai no povo de Israel para ver se o povo de Israel cai. Árabe, israelita. Vai no povo japonês que tem cultura para ver se cai. Só a gente que cai nesses papos furados. Esses caras ingressaram dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. E quem é evangélico católico sabe do que eu estou falando. Estão mudando as nossas bases. Nosso povo é um povo tradicional. 63% da cidade de São Paulo se declara em pesquisa como tradicional. Não faz sentido a gente entregar isso para esses caras. Adora vir aqui para mim. Aqui não tem comunista. Eu refresquei a memória dela. Do nada voltou. Do nada voltou. Do nada. Na hora que eu falei do ministro. Opa, não. Tem ali. Aí eu falo do secretário. O candidato a prefeito também. Quando soou mal, isso chama consórcio comunista do Brasil. Onde você não tem vez. E se você prosperar, você vai ser empurrado daqui. Como a Venezuela fez.